Música Livro de hoje, 360 dias de sucesso da TV Terrebouças Não é zoeira, vamos falar desse livro de verdade Eu sei que a gente não abre muito espaço para literatura infantil juvenil, para literatura best-seller aqui, mas aconteceu o calho desse livro cair na minha mão, por causa da mediação que eu fiz com o Quarta Letra Rebouças. E eu me surpreendi bastante com esse livro aqui, porque eu acho que ele cumpre um papel muito acertado para o público dele. Eu acho que livro, como qualquer objeto artístico, ele é apautado pela intenção. Se você obtém o resultado com a intenção que você propôs, você fez uma bela obra de arte. Se não, aí entram outros méritos. Mas eu gostei bastante desse livro aqui, por algumas razões. Esse livro aqui, acho que foi o penúltimo romance que a Thalita Rebouças lançou, mas talvez na hora em que esse vídeo saiu, talvez eu já tenha lançado mais uns três, porque ela escreve pra caramba. Esse livro aqui fala sobre a formação e o sucesso de uma banda de adolescentes que estoura pelo Brasil e tal. E tem uma ascensão e queda deles aí. E ela tem os personagens, que são os integrantes da banda. E o livro é narrado pelo baterista, que é um cara chamado Walter. Rapidinho sobre esse livro, então. Esse livro aqui é, como eu te falei, a história de uma banda, que começa muito despretensiosamente. Tem um menino que canta, um menino que toca guitarra, os dois se juntam pra tocar umas músicas e tal. Fazer uns covers, o pai chega lá, barrigudão na porta, falou, Ô, tá maneiro isso daí, vocês podiam montar uma banda, não sei o que. Os moleques vão lá, se animam, montam uma banda, chamam lá o baterista, chamam o baixista, né? Chamam o baterista que é esse Walter, né? O guitarrista é o Pedro, o vocalista é o Theo, que é o bonitão, né? Aí o baixista é o Par, que é um menino que tem as mãos grandes, né? Que parece mão de par, que é por isso que o apelido dele é esse, né? Ele é mãozudo, assim, ele é alto e magro e barrigudo, assim. É o legítimo loque do rock, assim, né? Aquele bicho que você vê, assim, fedendo a escola em lata, 3 horas da manhã, perto do terminal rodoviário, só com colete de couro, assim, nada mais, né? É o futuro desse cara. E a Mari, que é a tecladista da banda. A coisa vai dando certo, não sei o que, eles vão montando, aí lançam um clipe, faz sucesso no YouTube, aí o pessoal na escola já começa a crescer o olho, já começa a ter um assédiozinho dos fãs, não sei o que, marca um show, eles compõem a primeira música, certo? Faz sucesso, brigam e pum, acabou a banda, né? Enfim, spoiler, né? Vocês queriam que não desse spoiler do livro da Letra Rebouças? Sinto muito. Por que esse livro me chamou atenção? Esse livro me chamou atenção, primeiro, pelo lado emocional, porque eu tive uma banda quando eu era adolescente, eu ainda tenho bandas, então, eu toco com bandas, mas, assim, a primeira bandinha é sempre inesquecível, assim, né? A primeira bandinha que eu tive, séria, assim, de fazer show e tal, ela chamava Escabrosos, era uma banda de punk rock, a gente tocava Bad Religion e tal, e... e hoje tem uma celebridade, né? Que era da minha banda, que é o Magalzão, né? Que é diretor do Porta dos Fundos e tal, e... do Magazão Show e tal, ele foi o guitarrista da minha... da minha bandinha, quando a gente era... quando a gente era moleque, lá em Resende, no interior do Rio de Janeiro. Magal, você tá vendo? Magal não vê essas coisas, não. Magal, você não tá vendo isso, não, né? Pau no seu cu, Magal. As situações que ela descreve, e depois ela falou, assim, ela fala no final do livro, que ela teve uma assessoria musical, digamos assim, do Léo Jaime e do... e do Tony Bellotto, dos Titãs, pra fazer algumas referências e tal, ela fez uma pesquisa muito decente da escritora, né? Pra falar sobre, tipo, as idiosincrasias de qualquer bandinha de garagem, assim, sabe? Então, tipo, o baterista ficou mais zoado, o maluco que atrasa pro ensaio, as piadinhas que geralmente se falam, então, todas essas coisas estão aqui no livro, sabe? Ela soube capturar muito bem essa aula, assim, quando eu li, eu me identifiquei, assim, voltei a ser adolescente com essa porra aqui. E... Então, isso foi uma coisa, assim, né? Ela, como é uma escritora pra adolescentes, ela fez uma coisa muito boa, que é fazer uma transmídia com o próprio livro. Ela tem no final do livro aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, as cifras da música que eles fazem. E dá pra você ouvir ela no site, tem um QR Code aqui que você escaneia e você ouve a música lá que eles compuseram lá pra esse livro e tal. O que é uma coisa excelente quando você tá lidando com adolescentes que tão antenados em tudo e querem muito mais do que só um livro. Tem uma playlist aqui, que também é o set das buscas que eles tocavam, e isso aqui é uma outra coisa que ela faz muito bem, que é botar as referências das bandas, porque o moleque, quando tá nessa idade de conhecer livros, né, de conhecer bandas, ele quer referências de outras bandas. Então aqui tá cheio de bandas pra todos os gostos. O cara que fala aqui de One Direction a Slipknot tá aqui no livro, entendeu? Fala de Metallica, fala de Coldplay, fala de Titãs, um monte de coisa que é um prato cheio pra quem não conhece absolutamente nada sobre música e quer conhecer. Tá aqui, né? E o mais importante que eu achei desse livro aqui com relação à história, porque, assim, os méritos literários dela são aqueles, os óbvios, né? Ela consegue prender o leitor na história, enfim, que quando você faz literatura infantil juvenil é o mínimo que você tem que fazer, né? Se você não consegue prender o leitor infantil juvenil na sua história, se mata, né? Mas ela consegue fazer isso muito bem, ela consegue fazer isso de uma maneira que ela não infantiliza os personagens e nem subestima o leitor. Então isso é uma coisa muito boa. Ela trata, por exemplo, por meio do Pá, que é o baixista, um pouco da questão do alcoolismo. Ele começa a roubar o uísque do pai, começa a beber, começa, sabe, a aloprar a porra toda, enfim. Então, ela não é... Ela não trata uma visão inocente de banda, assim. E não trata uma visão inocente mesmo, porque você acha assim, ah, foi por acaso, foi bonito, foi não sei o quê. Não. Isso aqui eles deram certo na história porque os pais eram ricos, porque eles eram de uma turma de elite, porque eles eram bem relacionados, porque o pai conhecia alguém que era de uma produtora fodástica do Rio de Janeiro, que lançou um clipe, não sei o quê, que eles eram amigos, sei lá, de alguém que trabalhava lá no Luciano do Rux, sei lá. Contatos, influência e dinheiro. É isso que faz uma banda dar certo. Não é o acaso, não é a mágica da música, não é nada. E ela sabe disso. E ela tá falando isso pra você, que é um adolescente todo iludido, cheio de coisas mágicas na nossa cabeça, que as coisas não funcionam assim, que as coisas não são assim na vida real, que as coisas funcionam na base do dinheiro e na base do QI. Porra, que maravilha isso aqui, cara. Um livro fato juvenil que manda essa real pra você merece minha consideração. Entendeu? Merece minha consideração. Eu não sei se vai ser tão bonito, a gente vai fazer nossas moças, a gente vai tocar direitinho, a gente vai estourar nesse mundão. Tolinho. Não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, gostei muito desse livro por causa disso. E, ulteriormente, é um livro que mostra como as relações entre os integrantes de uma banda funcionam. Então, o Paco é o baixista, ele é todo egocêntrico, ele acredita muito, ele acha que ele é fodão, embora ele sabe que não sabe tocar nada, mas não é a arrogância e a vaidade dele que destrói a banda. É a arrogância e vaidade de outro personagem. No caso do Telco é o bonitão lá, que quer pegar as menininhas, que não sei o que, e etc. A Mari, a que é a menina bonita, que é o talento mesmo da banda, que depois é a única que estoura no mundão, etc. É tudo muito palpável, tudo muito crível, tudo muito verossímil na minha avaliação. Então, gostei muito por causa disso. Acho que é um bom livro, acho que vale a pena ser lido. para quem tiver curiosidade de saber como é que anda a produção infantil juvenil atual, e para quem gosta desse tema de banda também, não vejo por que não ler. O projeto gráfico dele é bonitinho, tem glitter na capa, tem várias cores, parece que é o negócio do Happy Holly lá, sei lá, aquele festival de playboy que joga pó de tinta um no outro, depois a faxineira que tem que limpar a tua roupa, não é você? Esse é o Mauricinho. Então, e aí tem um cabeça bonitinho aqui, tem clavinhas de sol, tem o nome dela, parará, tem as cifras, aqui tem o SMS, tem igual o do iPhone, tem um balãozinho aqui, tem todo um cuidado gráfico com o interior para fazer o leitor se identificar mais com os tipos de suporte sendo tratados aqui. Ele vai escrever a letra, é uma folhinha de caderno e tal. Interessantíssimo. Então, fica aí a dica do livro da Talita Rebouça 360 dias de sucesso. Não subestimando, realmente é um livro que vale a pena ser analisado. Isso aqui são algumas só pinceladas gerais, mas fica aí a dica para quem quiser sair um pouco fora da casinha e, sei lá, dar de presente para o primo que está começando a tocar a banda e acha que vai estourar no mundão só por ser maneiro. Não. 300 dias de sucesso. Se inscreva no canal, se assine no Facebook, tchau. E aí